Nós, o governo, temos um manejo financeiro completamente irresponsável, mas nós temos uma situação penosa aqui. E agora, o que começa a fazer, o nosso partido está a proponer para vir com um saco de cabinete. Para um ano, em todo caso, para nos torcer com um saco de cabinete, com um saco de cabinete, com um saco de cabinete, um tremendo trabalho. E na Aruba, agora, aqui, mirando com o que também a Holanda reconhece, que está um problema sério na Aruba e que não conspira nenhum sangue de ajuda financeira na Holanda, mas também experto, profissional, com nota política, um gabinete de experto, não somente um faco, mas um gabinete de experto, que é político, que vai ser no parlamento para não atender a situação de crise financeira, roube, penoso, com o nosso estado, e com cada gente que está sentindo, porque o nosso estado está virando, dia para dia, mais pobre aqui na Aruba. E pensei, e nós estamos proponendo para o próximo governo, um governo de um gabinete de experto. E é de dois soluções que nós oferecemos a nossa visa. Mestre Bin agora é um pilar econômico novo para atender o problema financeiro aqui. E esse é nosso partido. É único que oferecemos a nossa visa a nossa visa é a indústria de cannabis. Está a indústria do siglo XXI, que, por vira, é um pilar econômico novo para produzir a placa, para a Sinequipa atender a crise financeira muito grave com o nosso país também. O protocolo está a firmar. O que está acontecendo está com o governo de Aruba. não quer aplicar para financiar o dever nacional do uso de bonds, que o estado holandês compre para sobrar o controle financeiro de Holanda. Então, vai chegar até o mercado internacional com um interesse mais alto. E pensei agora que também a Holanda disse, Bom, você está autônomo, você está tomando uma decisão. E o povo, na final de contas, não vai pagar e reivindicar. E pensei em nossa visa que um gabinete de experto não pode atender de uma forma neutral, que, entre outros, implementar e lei na verdade para um controle financeiro externo, por vir e para ser tão importante para o nosso país para balançar as finanças públicas e proteger nosso florim, proteger a capacidade de compra de nosso florim. E, exatamente, esse é um motivo, não? É protocolo que eu quero afirmar que nós políticos não querem executar para sobrar e ter consequência política para nós, ou é, liga um gabinete, executar o protocolo que eu quero afirmar. Obrigado! E aí